2 e 2, bate o gol Olha o lodeiro aí Eita Reporcão Eita O zagueiro que tá fazendo Sabia não, sabia não Foi não, foi não Quase com o pé de manhã O frangueiro do Toma Ó Vai Vendeu Vem Tirou Tirou Tá branco, ó Porra Ai Não pode ir ...